Durante 45 dias, uma experiência intensa e muito agradecedora no Exanger 22. Realmente, mudar de ares, a mobilidade, encarar outras culturas, tudo isso faz com que o trabalho artístico se desenvolva, cresça e é importante estar aberto para novidades, para outros olhares e foi isso que eu encontrei aqui em San Lohan de Zarb. Agora são dados os primeiros passos do projeto em Vino Veritas e eu espero que a gente consiga, a partir desse projeto piloto, desenvolver o sonhado um ano de viagem de bicicleta pelas propriedades vinícolas da França e, enfim, consiga completar essa pesquisa. O mundo do vinho é muito amplo e apenas em uma pequena região eu encontrei uma diversidade imensa de cores, possibilidades, modos de fazer. Então, estou animadíssimo para o que vem pela frente. Então, vamos nos ver com o motivo. Espegoенное queration O que é muito importante aqui. É ou seja suficiente. Em vocês live com a墓. É o contrário, o ritmo, aceitar o vido e o vacilhamento. D'ailleurs, hoje o mundo não é mais composto de coisas, elementos ou entidades, mas de eventos, de processos, de algo em continuo de transformação. São estrangement o risco, as interrupções aléatórias e incontrôláveis que criam um état estabele e rassurante, um état que permite então a cada um de se surpreender a desenvolver um novo idioma e de constituir uma narrativa si coerente com a própria natureza. En partant de la volonté de lier la lumière aos homens e aos territórios, en la considerando como um meio de reconhecimento de um espaço, eu veni a escrever o primeiro capítulo de um atlas de lumière, que se intitule « Chapitre I. A lumière se cache dans as pierres». É em explorando o processo de desmatérialização e d'illusion de solididade das coisas, assim que em seguindo a recherche sobre a composição e o carnet, que eu edifico em três dimensões um espaço constituído de elementos extraits e realizados durante a residenção, onde a significado de cada entidade se define por a relação que ele entretiene com os outros, a terra se transformando em contacto com a lumière. O que é isso? 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 Obrigado 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 Obrigado